Seguinte, no BBB Eliminação, a roleta de perguntas é o nosso portal da transparência. Todo mundo pode perguntar tudo por aqui. Exato, então vamos começar a usar a nossa roleta de perguntas com o Leandro Rassum. Bora ver. Bora. Ok, não tem problema. Estamos testando hoje, né? Olá, Ana Clara, Olá, Bruno, Olá, Leandro Rassum. Eu sou o Júnior Precheteiro. E bom, eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. O Big Brother está no início e eu queria saber o que vocês fazem pra vocês lidarem com o nervosismo de vocês enquanto vocês estão assistindo as provas lá da casa. Bom, eu faço crochê e vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer nesse dia de programa, né? O programa está no início e eu também sou no início de uma peça. Olha. E eu também fiz um presentinho pra vocês. E espero que vocês gostem. Que fofo! Muito maneiro. E ele é a eliminação, só que pra íntimo. Ah, Júnior! Ele vai continuar. Ele vai continuar. Semana que vem. Que fofo! Valeu, cara. Obrigado, Júnior. Júnior, um beijo. Perguntou o que a gente faz pra lidar com o nervosismo das provas. Cara, eu fico nervosa mesmo e vou comendo os dedos e eu não aguento. Ah, tem umas gotinhas que eu tomo que é uma maravilha. E aquilo tá só. Vamos ver mais uma pergunta. Tô lá mesmo. Na hora da eliminação, a cantoria é bem-vinda ou não é bem-vinda? Você tem ranço? Me conta? Quero saber. Beijo da tia Pri. Cantoria? Na hora da eliminação. Isso foi fogo. Lembra que o pessoal cantava a gente não vai errar? E ainda bateau na porta. Ah, é. Quando a galera chegava na porta. Acho chato, acho chato. E a própria Bruna, que pô, é casada com a Ludmilla, que é cantora, ela não aguentava o pessoal cantando. Ela falava, gente, aqui não é high school music, não vamos. Eu acho que cantoria é chato. Chato, chato, chato. Mas tudo bem, porque eles estão lá, eles que se virem. Não, eu era um Big Brother das antiga, daquela... Lianu, oi. Ah, essa foi maravilhosa. Ela fez as pessoas saírem. Ela fez as pessoas saírem. Ela fez as pessoas saírem.